Vou falar um pouco do filme Eduardo e Mônica. O filme é bom, dotado de sensibilidade, é um filme bem feito. Pra quem conhece a música, pra quem viveu a música, pra quem tem história contada naquela época, o filme é o que a gente esperava. A Mônica, Alice Braga, tá muito bem. Muito bem. Incorporou um perfil muito bem descrito pelo Renato Russo e também muito imaginado pela gente. Muito intuitivo, muito subjetivo. Depende da interpretação de cada um. Mas pra mim, a Mônica que a Alice Braga interpretou, era a Mônica com quem eu sonhava naquela época, na década de 80, ouvindo essa música. Ela tá muito bem. Impecável. Nota 10 pra ela. Gabriel Leone, muito bem no papel do Eduardo. Uma sensibilidade. Um cara que entende a situação, as suas limitações em relação à situação que ele tá vivendo. Certo? Nota 10 pra ele também. O filme é de uma sensibilidade. É de uma riqueza de detalhes. Que emociona a gente. Que tem uma história de vida também. Porque todo mundo tem pelo menos um episódio na sua vida parecido com a história de Eduardo e Mônica pra contar. E esse episódio pode ser mais ou menos doloroso, dependendo aí da sua estrada. Certo? Então, eu acho que não tem quem não tenha se emocionado com algumas passagens desse filme. Os detalhes, as histórias paralelas é que estão sendo o alvo de discussão aí. Por quê? A música tem 4 minutos, o filme tem 2 horas. Os personagens descritos nas músicas, que vão dar origem a filmes, ou a ideias, a roteiros, eles precisam ganhar vida. Precisam ganhar história. Para que eles ganhem vida e história, alguém tem que criar alguma coisa que não exista. Não tem como. É impossível você colocar, formar um personagem que foi apenas apresentado numa descrição de 4 minutos, fazer uma história desse tipo aí, sem interpretar, sem ser subjetivo, sem colocar a sua própria visão. Então, existem comentários aí, nas críticas, contra o perfil do avô do Eduardo. É subjetivo. Ele era assim? Era pra ter sido assim? Não sei. Mas encaixou. A família da Mônica era assim? O pai da Mônica passou por aquilo? A mãe da Mônica era assim? A irmã da Mônica era assim? Na verdade, eu acho que pouco importa. Então, se algumas pessoas realmente acham que isso foi uma coisa que prejudicou a trama, porque desviou a atenção do foco principal, que era o que estava na música, eu discordo. Eu acho que foi o contrário. Eu acho que as histórias paralelas valorizaram a história principal. E todas elas foram contadas de maneira muito sensível, muito tocante, muito emocionante. Por isso, eu gostei do filme e estou aqui me esforçando para não dar spoiler. Certo? Agora, claro, dependendo do perfil de cada um, você vai se identificar, você vai dizer, era isso que eu esperava, ou você vai falar, não, não era isso que eu esperava, não era assim que eu interpretava a canção, não era assim que eu interpretava a letra, não era assim que eu imaginava quando eu tinha 16 anos, ou quando eu estava me formando em medicina, ou quando eu estava me formando em engenharia. Tudo bem. Cada um é cada um, cada um tem a sua interpretação, o diretor tem a dele, o roteirista tem a dele, e o ator ainda interpreta diferente. Certo? Mas é claro, é impossível agradar todo mundo com o nível de subjetividade desse. Certo? Mas o filme é bom, vale muito a pena. Certo? E agora, a gente vai tentar entrar em detalhe de algumas passagens, sem dar spoiler. Vamos lá. Vamos lá. Algumas pessoas não gostaram do fato de, quando eles se encontraram no parque da cidade, a Mônica não estar com tinta no cabelo. É um detalhe. Ok, desculpa o spoiler aí, ela realmente não estava com tinta no cabelo, e algumas pessoas não gostaram disso. Meus filhos, por exemplo, que prestam atenção na letra da música, adoram a música. Certo? E falaram, não, pai, peraí, ela não está com tinta no cabelo ali. Ok, pessoal, é um detalhe. Uma outra coisa muito interessante de se notar é, como eu falei antes, a sensibilidade e a percepção dos fatos, da situação, pelo próprio Eduardo. A Mônica é um personagem muito mais interessante que o Eduardo. A Mônica é uma formadora de opinião. Não vou dizer uma intelectual, porque isso também é subjetivo, né? Mas é uma formadora de opinião. Gosta de algumas coisas, não gosta de outras. Tem acesso à informação e seleciona aquilo que é melhor para ela. Pronto. Isso é um formador de opinião. Se você acha que aquela informação é relevante, se você concorda com ela, se você discorda, se você acha que não tem arte nenhuma naquilo que ela chama de arte, isso é outra história. Tá bom? Mas a Mônica é um personagem muito mais interessante do que o Eduardo, porque ela tem acesso às coisas. Ela vive muito mais do que ele, muito mais intensamente do que ele. Essa é a diferença. Essa é a desigualdade que mais caracteriza o drama. E quando o Eduardo percebe isso, a gente realmente se emociona. Quando ele fala para ela, moça, você é a pessoa mais triste que eu já vi numa festa. Naquele momento, a tristeza dela é tão intensa, porém, por outro lado, tão mais importante do que todos os outros sentimentos dele, porque ela tem um perfil que a permite viver intensamente aquele momento difícil, participar ativamente do drama e da conclusão, da solução que seja, a experiência que ela tem, a vivência que ela tem, a inclui com bons e maus momentos numa vida que talvez ele nunca tivesse acesso se não fosse por ela, é realmente um momento que toca. Moça, você é a pessoa mais triste que eu já vi numa festa. Porém, muito mais incluída que ele, porém, muito mais vivida que ele, muito mais preparada do que ele. E não tem quem não se identifique com isso. Todo mundo já foi Eduardo, todo mundo já foi Mônica. Por isso que eu acho que vale muito a pena a gente prestar atenção nesses detalhes que dão a sensibilidade do filme. Veja, na hora em que ela vai encontrar com ele na universidade, e desculpem aí mais esse spoiler, mas é de leve, Nessa hora, ele percebe a situação, depois de algumas indas e vindas, ele percebe a situação e diz pra ela, olha, você precisa voar, você tem asa, você é incrível. Na verdade, ele tava dizendo, você é muito mais vida, você é muito mais opinião, você é muito mais arte, você é muito mais teatro, você é muito mais cinema, você é muito mais fotografia, você é muito mais livro, você é muito mais tudo. Você precisa voar. E eu vou ficar aqui, de pé no chão, talvez esperando por você. Mas, porque eu sei que o meu perfil é esse. Eu vou ficar aqui, de pé no chão, fazendo o que eu posso, com as minhas limitações. E se isso for impedir você de voar, eu prefiro ficar com os pés no chão, aplaudindo você. Pra mim, o filme podia ter acabado ali. Sinceramente, podia mesmo. Um final triste. Mas talvez mais realista. Certo? Mas, assim, ele acabou com um final feliz, porque todo mundo conhece a música, né? E ele é fidedigno à música. Certo? E... Eu não vou dizer as circunstâncias em que ele acabou, nem o evento. Esse evento que eu acabei de falar não é exatamente o final do filme, mas... ele decide encontrar com ela depois, e eles conversam, e conseguem se entender, e nesse evento que eles conseguem se encontrar, é um evento muito bem preparado, muito bem colocado, pela Mônica, e toda a vida dela está ali. Já com ele incluído. Então, ele se sente num processo de inclusão tão grande, porque ele fala, não, vale a pena tentar. Eu não sei se numa relação aí real, se isso realmente aconteceu, ou se numa relação real, isso realmente tenderia, certo? Pra esse caminho. Talvez, na grande maioria dos casos aí, histórias como essa terminem naquela cena da universidade, dele com os pés no chão. Cada um é cada um. Mas uma outra coisa muito interessante, também, é que tem... Existem os personagens secundários, inclusive nas letras das músicas. E se algumas pessoas, assim, não concordam com o perfil deles, não concordaram, às vezes, com o perfil, como eu já falei, com o perfil do avô do Eduardo, é? Mas eu achei também um pouco exagerado, e essa é uma das poucas críticas que eu faço ao filme, o fato de um personagem que foi citado na música, um personagem importante, assumir uma relação homossexual completamente desnecessária. Eu não fio. Eu achei isso. E pra quem é conservador, como eu, esse enaltecer de coisas politicamente corretas e outras coisas como essa, já tá enchendo o saco. Sinceramente. É a minha opinião, tenho direito de ter a minha opinião, não respeito a opinião de todo mundo aí, não quero estabelecer polêmica, certo? Mas eu, por exemplo, não gostei dessa pequena história paralela que coloca um personagem citado da letra da música como sendo assumidamente homossexual, coisa que a música não falou. Certo? Achei um oportunismo meio exagerado. Pra esse lado aí, que eu não simpatizo. é uma opinião minha. Ah, mas o Renato Russo também era assumido. Mas esse personagem não era. E na letra da música não está. Isso não acontece. Então, é uma figura de linguagem, é um recurso, é uma liberdade que o cara tomou. Beleza. Isso aí, por exemplo, eu não gostei. É? Mas é o perfil de cada um. Vai lá. A gente respeita. É como eu falei. Cada um interpreta do jeito que pode, do jeito que quer, de acordo com a sua experiência. E o diretor, o roteirista, os atores vão interpretar do seu jeito. Os personagens têm que ter uma vida pregressa para se fazer um longa-metragem de duas horas. E não há unanimidade. Não haverá 100% de concordância com o perfil dos personagens. Isso é certo. Então, tirando esse tipo de discussão, o filme vale a pena. Vá assistir com a sua família. O filme é muito sensível. Os atores principais estão muito bem. Parabéns para eles. Eduardo e Mônica são personagens com os quais todo mundo se identifica porque todo mundo já foi Eduardo e já foi Mônica pelo menos uma vez na vida. A Mônica é realmente muito inspiradora. a personagem dela é uma referência. A personagem dela é uma referência. E a percepção dos fatos pelo próprio Eduardo também é uma coisa que emociona muito. Então, vá ver esse filme colocando a sua história, a sua relação com a canção e com a legião urbana que tem uma contribuição para a cultura do país enorme. Isso é indiscutível. vá lá, emocione-se, relembre e faça uma reflexão sobre os seus valores, sobre o que te trouxe até aqui. Eu recomendo que se faça isso porque esse filme é para isso. É um filme muito bom. Um abraço, pessoal. Até a próxima. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.